Sírio 2013, taxistas de Belém participam de curso para atendimento ao turista. Parque de diversões foi liberado pelo Corpo de Bombeiros. Procon realiza a operação em Belém. Em Altamira, urbanitários questionam qualidade da tubulação. Servidores da Polícia Civil pedem melhores condições de trabalho. Comunidades recebem cursos de capacitação. E Everson Costa, do Diese, fala sobre a geração de empregos durante o Sírio de Nazaré. Hoje é quarta-feira, 12 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição desta quarta-feira mostrando a preparação dos taxistas para a recepção de turistas durante o Sírio de Nazaré. A repórter Caroline Guimarães e o cinegrafista João Siqueira acompanharam os cursos. A palestra foi ministrada por Seu José, taxista há mais de 20 anos em Porto Alegre. Durante um evento em 2001, ele percebeu a necessidade de ajudar os condutores de passageiros a serem diferenciais. Em 2001, teve o Salão Gaúcho do Turismo em Porto Alegre e eu vi da necessidade de ter alguém da cidade, o taxista. Como eu era o único taxista presente no meu evento, eu tive a ideia, queria desenvolver esse projeto único no mundo e viajo pelo Brasil falando para os taxistas que até então nunca tinham esse projeto, qualificação, atendimento e turismo. Porque o taxista é o primeiro contato de quem chega na cidade, porque é boa operação aí que fica. E já no primeiro contato do turista passageiro chegar na cidade é com o taxista. E ele tem que falar bem da sua cidade, levá-los aos pontos turísticos da cidade, não confundido com ir de turismo. Mostrar da importância que o turismo e que o turista passageiro está trazendo para o município. Qualificação é sinônimo de mercado. Foi com esse pensamento que 150 taxistas participaram da palestra promovida pela Secretaria de Estado de Turismo em parceria com a Coordenadoria Municipal de Turismo. É preciso sempre levarmos em conta que não é apenas o Pará, é com o Estado brasileiro ou o Brasil como nação, que falam em turismo como atividade econômica. O mundo inteiro praticamente fala em turismo. A questão da competitividade de mercado está estreitamente ligada com a qualificação dos serviços turísticos. Então isso precisa ser feito de forma gradativa dentro da dinamicidade do tempo. Quem não se qualificar está fora do mercado. O mundo exigiu. Nós estamos aí com a internet, o e-mail, o celular. E chega do nosso tempo, meu tempo, isso não existe mais. Hoje é qualificação, atendimento e turismo. O curso está dividido em quatro etapas e deve qualificar cerca de 450 profissionais. Neste primeiro momento, a ideia é contemplar o Sírio de Nazaré, o principal evento que movimenta o turismo cultural e religioso do Estado do Pará. O Sírio de Nazaré é o maior evento turístico que o nosso Estado tem. Ele é a referência de evento turístico, no caso, cultural e religioso. E vem sendo trabalhado cada vez mais sob a ótica do profissionalismo. Ou seja, que possamos ter um contingente cada vez maior de turistas vivenciando o Sírio, propriamente dito. Este ano, de acordo com as estimativas entre a Secretaria de Turismo e o Dias, serão em torno de 78 mil turistas vindo de fora do Estado. Trata-se de um nicho extremamente interessante, porque é um nicho, inclusive, ordeiro. Você não tem dificuldades, problemas maiores com os participantes desse nicho. Que segue todo um roteiro que contempla também outras questões do turismo, como a gastronomia, por exemplo, e a própria visitação da natureza. Léo é taxista há seis anos. Trabalha no aeroporto de Belém. É o primeiro e mais importante contato do turista com a cidade. E busca sempre causar uma boa impressão, além de orientar o turista sobre os pontos mais importantes da cidade. O passageiro bem atendido, ele vai dar o retorno para a gente, né? Ele vai se sentir bem atendido e vai procurar o nosso serviço novamente, né? Você procura orientá-los com relação aos pontos turísticos, aos lugares aqui de Belém? Da melhor forma possível, né? Os melhores pontos. Aqueles locais onde ele não deve andar, é como andar, ter todo esse cuidado, né? Ele gera aquela confiança do taxista com o passageiro, né? A última etapa do credenciamento de mototaxistas de Belém acontecerá no dia 16 de outubro. Os interessados em ocupar uma das mil vagas do serviço regular deverão comparecer à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, com os documentos necessários. Quem fez o credenciamento no ano passado deve fazer novamente. Das 19 entidades representativas da categoria, 17 já foram aprovadas. Para se credenciar, é preciso estar associado a alguma dessas organizações aprovadas. Todas as quartas-feiras nós recebemos aqui no estúdio um representante do Diese para comentar os números da Grande Festa Mariana dos Paraenses. Hoje a repórter Larissa Cristina conversa com Everson Costa sobre a geração de empregos proporcionadas pelo sírio. Larissa. Marcos, a estimativa é que neste sírio 2013 sejam gerados em Belém cerca de 70 mil empregos, porém 95% deles na área da informalidade. A gente lembra que para participar da nossa entrevista basta ligar para o 40069211 que a gente tira a sua dúvida aqui ao vivo. Está aqui conosco o Everson Costa que faz parte do Diese. Everson, como a gente percebe esse universo de 95% dos empregos gerados nessa área informal? Isso pode ser considerado positivo ou negativo? Você tem os dois lados da moeda. Certamente o negativo disso aí, por ser informal, você não tem a cobertura para esse trabalhador, da Previdência, do 13º, toda a seguridade que assim o requer. Agora, o lado positivo é porque nesse período de grande movimentação e fluidez econômica, as pessoas têm a oportunidade, umas de acrescentar algo a mais à sua renda, outras de entrar em atividade, mesmo que em um período curto, mas conseguem obter algum tipo de ganho. E a partir disso aí, essas pessoas também possam ter novas oportunidades de empreendimento, por exemplo. Nós temos pessoas e casos que numa oportunidade dessa de vaga temporária, por exemplo, sendo aberta, ela foi, adquiriu experiência, não conseguiu adentrar no mercado de trabalho agora, mas por já ter participado desse movimento, lá na frente foi um diferencial para ela poder conquistar a sua vaga formalizada de emprego. Agora, Everson, esses empregos, eles são gerados geralmente em que área nesse período do Sírio de Nazaré? Conforme as informações que nós repassamos, o impacto que a festividade, como toda Mariana, vai trazer para todo o Estado é em torno de R$ 895 milhões, distribuído em quatro grandes setores. Você tem a indústria se movimentando, você tem a área do comércio, agora, certamente a área de serviços e também colado nela a questão da agropecuária, você tem o maior contingente. Se você abrir o ramo de serviços, aí você percebe que estão mais pessoas adentrando e certamente a maior oferta de vagas, porque lá você tem o transporte sendo movimentado, você tem a parte produtiva de gastronomia, você tem a parte de alimentação, você tem a parte hoteleira, né? E além de tudo, tudo isso abraçando aqui, você tem então o turismo, que faz com que nesse período, por você estar tendo muita gente aqui, as pessoas venham para cá e automaticamente quem trabalha oferecendo e prestar o serviço tem que reforçar esse sistema, colocando pessoas para bem atender, para fazer uma arrumação, para poder prover alimentação. Por exemplo, a gente acabou de ver a qualificação dos taxistas, a gente percebe, se for perguntado a um desses, o próprio táxi que, se em outro período roda 8, 10 horas, ele vai rodar 24 horas, porque outra pessoa vai colar nesse mesmo carro e vai virar o serviço para poder atender a demanda e, de novo, tentar ganhar mais o rendimento. Agora, como você bem falou, 95% disso daí que vem a título de pós-trabalho gerado é na informalidade, porque também o período de fluidez econômica para você gestar todos esses pós-trabalhos também é curto. Agora, justamente nesse âmbito, por exemplo, dos taxistas que a gente viu agora na reportagem, o Diese pesquisa e conseguiu identificar se há capacitação para outros profissionais, justamente para poder incentivar esse mercado de trabalho nesse período? Olha, infelizmente a capacitação profissional, ela até existe, mas ela é insuficiente, ou se ela existe, por exemplo, não é demandada e as pessoas não têm uma visualização suficiente, do ponto de vista de chegar e identificar e dizer, não, eu vou participar desse curso, eu vou me qualificar. Na prática, a qualificação profissional como um todo no Estado, ela é carente e não suporta a demanda. Para um Estado que está gerando 400 mil pós-trabalhos formais de carteira assinada a ano, você não tem uma qualificação profissional que responda nem para um terço disso. Agora, o que está faltando? Mais verbas, mais cooperação técnica e um movimento maior de diálogo entre trabalhadores, governos e empresários, para a gente fortificar essas ações. O Sírio, não por acaso, é uma grande oportunidade que você tem de poder estar qualificando essas pessoas e preparando melhor para poder receber esses turistas. Existe uma dica, Everson, de como conseguir, por exemplo, eu conseguir um emprego temporário nesse período do Sírio, embora seja na informalidade, mas eu conseguir seguir adiante nele? Olha, existe sim, porque o que acontece? Você tem um período da festividade, mas tão logo acaba e a gente já entra nas festas de final de ano. Então, essa visibilidade que você está tendo nesse posto de trabalho, por exemplo, dentro do comércio, ela pode te render o estender desse serviço para as festas de final de ano e certamente lá, quem sabe, você não consegue se fixar naquela loja, se fixar naquele hotel face ao trabalho que você desenvolveu durante não só o período do Sírio, mas com a possibilidade de trabalhar até pelo final do ano por conta das festas de Natal e Ano Novo. Muito obrigada, Everson. Por enquanto, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Diese, só que sobre o preço da maniva, que segundo uma pesquisa divulgada hoje, já subiu. Marcos, agora eu volto aí no estúdio é com você. E agora vamos falar de greve. Os profissionais de educação do Pará realizam hoje uma assembleia para definir os rumos da greve, que já completou dez dias. O Sindicato dos Trabalhadores afirma que não existe a possibilidade da categoria recuar sem ganhos. Entre as principais reivindicações está a gestão democrática nas escolas, planos de cargos, carreira e remuneração unificado retroativo do piso salarial de 2011 e reforma nas escolas. Um espaço tradicional da Quadra Nazarena já está pronto para funcionar. O Parque de Diversões do Centro Ita foi vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, que garantiu que o parque não oferece perigo ao público. Os bombeiros verificaram as instalações do parque e avaliaram as condições de risco de cada brinquedo. O bombeiro vai verificar os riscos impotenciais para acidentes, como a queda de alguém ou se os brinquedos, numa situação de pano de energia, se os brinquedos retornam para o local inicial, para que as pessoas possam sair com segurança dos brinquedos, extintores, riscos de acidentes, de alguém cair, justamente também guarda-corpo, todas essas questões o bombeiro vistoria no local. O parque já é tradição durante o Sírio de Nazaré. Ao todo, o parque possui 20 brinquedos. Eles são fabricados na Itália e administrados por uma empresa goiana, que há mais de 20 anos monta o Parque de Diversões em Belém do Pará. O parque funcionará até o dia 8 de dezembro e com a garantia de segurança. Foi entregue os documentos, a RT, houve engenheiros acompanhando a montagem dos brinquedos. Tudo o que foi pedido, que o Corpo do Bombeiro solicitou para que eles melhorassem nesse sentido da segurança, foi melhorado. Alguns brinquedos que nós consideramos mais perigosos, foi feito o teste de falta de interrupção na energia, e eles retornaram para o lugar de origem. Alguns que não retornam, mas tem um gerador auxiliar para retornar. Então, sim, o parque se encontra em condições de uso. Cidadania. O projeto TRE nas escolas chega hoje. Hoje, a escola professor Renato Pinheiro Conduru, no bairro de Valdecães, em Belém. O programa tem o objetivo de incentivar os jovens eleitores de 16 a 18 anos a exercer a própria cidadania. De acordo com o TRE do Pará, o projeto vai contemplar todas as 11 zonas eleitorais de Belém até o fim do ano. O próximo atendimento itinerante está agendado para sábado na Casa de Justiça e Cidadania. O evento é aberto ao público e vai oferecer alistamento, primeira e segunda via, transferência e revisão eleitoral. Para garantir a tranquilidade dos consumidores que estão em Belém durante o Sírio de Nazaré, o PROCON realiza a Operação Sírio 2013. A ação vai fiscalizar, além dos pontos comerciais, os hotéis e restaurantes da cidade. Marcos, o objetivo dessa operação é orientar os estabelecimentos comerciais de maneira preventiva, a fim de evitar que os consumidores sejam lesados neste período de Sírio de Nazaré, aqui em Belém. O Rafael Braga faz parte da coordenação de fiscalização do PROCON e vai dar mais detalhes dessa operação para a gente. Rafael, a operação inicial hoje, você tem mais ou menos dizer para a gente que estabelecimentos serão fiscalizados ou os grupos que serão fiscalizados? É uma operação de rotina, já que o PROCON faz durante todos os anos no período do Sírio. A operação vai do dia 1º até o dia 10 de outubro. Os estabelecimentos a serem fiscalizados são estabelecimentos comerciais como pontos turísticos, a rede hoteleira, restaurantes. Para quê? Não só para fiscalizar e fazer o trabalho de punição, mas sim orientar esses estabelecimentos, como são estabelecimentos que estão tendo uma fiscalização de rotina. E se for um estabelecimento visitado a primeira vez, o PROCON vai fazer o trabalho de orientação. Mas caso o estabelecimento já tenha recebido uma visita da equipe do PROCON em outros anos e também não se enquadrou com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, o PROCON vai sim fazer o trabalho de punição, lavrando o alto de infração administrativa. Agora, quando você menciona que essa é uma operação rotineira, a gente entende que já tem um certo histórico. Como é que você avalia as irregularidades mais comuns constatadas, principalmente nesse período de Sírio de Nazaré? Então, por se tratar de um período festivo, que é o Sírio de Nazaré, Belém recebe, no nosso estado, mais de 2 milhões de turistas peregrinos. E alguns comerciantes não têm a boa prática na receptividade desses turistas. Então, eles acabam até mesmo se aproveitando desse momento. Entre eles, estão as principais abusividades, são cobrança de preço indevido, preços abusivos principalmente praticados em algumas situações pela rede hoteleira, que se aproveitam desse momento. Estabelecimentos comerciais não estão com produtos sendo oferecidos de qualidade para esse consumidor. Então, é por isso que o PROCON está fazendo essa fiscalização em parceria com os outros órgãos, entre eles a CETUR, a Vigilância Sanitária, para fiscalizar e proporcionar um serviço de qualidade para a população e também para os turistas que estão visitando a nossa cidade nesse período. Rafael, a gente sabe que o próprio consumidor, ele também pode ser um agente de fiscalização, ele também pode denunciar. Como ele faz isso? O consumidor, eu sempre costumo dizer que ele tem direitos e deveres. O consumidor, ele pode ser um agente fiscal nosso também. Por quê? O nosso estado, ele é muito amplo, a nossa capital também é quase que impossível nós estarmos em todos os estabelecimentos ao mesmo tempo. Então, o consumidor que se sentir lesado, que observar alguma prática indevida, que desrespeita o Código de Defesa do Consumidor, ele pode trazer essa denúncia para a gente, que com certeza a equipe de fiscais vai até o estabelecimento e ele pode fazer essa denúncia através dos telefones 373-2823 e 373-2822. Muito obrigada, Rafael, pelas suas informações. E a gente lembra, Marcos, que o PROCON fica localizado aqui em Belém, na Travessa Castelo Branco. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. Índios e quilombolas do município de Oriximiná, no Baixo Amazonas, convocaram a imprensa em Belém para expor as exigências das comunidades em defesa de seus direitos territoriais. O grupo denuncia que estão ameaçados pela demora na regularização de suas terras e pelo avanço da exploração de minérios. Desde abril deste ano, o relatório de identificação da terra indígena está pronto aguardando a publicação pela presidência da FUNAI. Um grupo formado por 30 lideranças de Oriximiná irá realizar hoje um ato cultural durante o sétimo encontro do Fórum Amazônia Sustentável, realizado na Faculdade Metropolitana da Amazônia. O ato integra a agenda manifestação nacional convocada pela articulação dos povos indígenas do Brasil. Estão abertas as inscrições para os processos seletivos especiais da Universidade Federal do Pará, que oferta vagas para indígenas, quilombolas e para os cursos de etnodesenvolvimento no campus de Altamira e de Educação do Campo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de outubro. A prova escrita será realizada dia 3 de novembro. Para a seleção, haverá prova de múltipla escolha com questões sobre conhecimentos gerais e uma redação. Os candidatos aprovados também passarão por entrevista e deverão apresentar documentos comprobatórios da sua condição. A UFPA disponibiliza em 2014 7.804 vagas, distribuídas em 156 cursos para a capital e o interior do estado. Para os processos seletivos especiais que selecionam povos indígenas, quilombolas e estudantes para os cursos de etnodesenvolvimento no campus de Altamira e de Educação do Campo, são ofertadas 406 vagas. E você acompanha ainda nesta edição, comunidades recebem recursos, aliás, cursos de capacitação. E voltaremos a falar sobre os números do Sírio 2013 com o GES e Pará. Voltamos em dois minutos, não saia daí. O Sindicato dos Urbanitários do Pará questionou a qualidade da tubulação usada para a obra de saneamento básico em Altamira. Os trabalhos estão sendo feitos por uma empresa contratada pela Norte Energia e já alcançaram vários bairros da cidade. Várias ruas da cidade começaram a receber as obras de saneamento básico. Os trabalhos fazem parte das condicionantes de Belmonte, que segundo os movimentos sociais, estão atrasados. Ontem, um diretor regional do Sindicato dos Urbanitários, que é técnico em saneamento, procurou a imprensa para questionar a qualidade da tubulação que está sendo colocada nas vias. Segundo ele, a Geoengenharia, uma empresa terceirizada da Norte Energia, está usando material que não tem uma durabilidade longa. O que eu pude perceber aqui é que estão usando material de plástico para fazer o esgoto sanitário. E isso me estranha, porque a gente não tem esse conhecimento. E a gente gostaria das autoridades, principalmente da empresa Geo, que está realizando a obra, que mostrassem para a população como vai funcionar isso aí. Ainda segundo o técnico em saneamento, a tubulação que tem 150 milímetros de espessura irá receber uma outra tubulação de 100 milímetros que vem das casas. A comunidade quer saber se essa tubulação terá capacidade de levar os dejetos às residências para a prometida estação de tratamento de esgoto. O técnico comparou esta tubulação com a tubulação da Companhia de Saneamento Básico do Pará e disse que esse material é inferior ao que é usado pela COSAMPA. Vocês têm o conhecimento das galerias que nós temos ali na Acesso 2. Um exemplo claro, são galerias de metro e meio, dois metros e vivem entupidas. Você imagina uma tubulação dessa. Como é que uma tubulação fina dessa vai receber água da pia, água do vaso sanitário e de outros dejetos que são utilizados e jogados dentro dessa rede. Essa é a explicação que a gente quer que a Geo faça em relação a essa obra que está sendo realizada. O Sindicato dos Urbanitários vai cobrar da empresa explicações técnicas sobre a execução da obra e sobre o material utilizado por ela. Exatamente. O Sindicato dos Urbanitários, nós já entramos em contato, só que ainda não contactamos a pessoa responsável pela obra e a gente ainda está correndo atrás para justamente o responsável que venha falar como vai ser utilizado esse material que eles estão colocando na cidade de Altamira para realizar e para fazer a obra do parque. A Norte Energia informou que o material é de qualidade e que suportará a demanda de objetos e dejetos das residências de Altamira. Mais de um milhão de famílias brasileiras que recebem o Bolsa Família precisam atualizar seus dados no Cadastro Único, que está há mais de dois anos sem renovar suas informações e tem até o dia 13, aliás, de dezembro, para procurar o Centro de Referência de Assistência Social ou a Secretaria de Assistência Social em seu município. No Pará, cerca de 85 mil famílias estão sendo convocadas. Em Belém, são 23.555. Neste ano, o governo federal repassou 250 milhões para apoiar a gestão do programa. O número de brasileiros que passam fome caiu 40% em 20 anos. É o que revela uma pesquisa da FAO, órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. De acordo com os dados, essa fatia da população brasileira caiu de 22,8 milhões para 13,6 milhões entre 1992 e 2013. O relatório da ONU mostra que uma em cada oito pessoas sofre de fome crônica no mundo. Os dados também mostram que o número de subnutridos em proporção ao total da população brasileira caiu 54,3% de 15% em 1992 para 6,9% em 2013. A redução ficou acima da média da América Latina, onde a queda na proporção foi de 48,5%. De acordo com a FAO, contínuas taxas de crescimento econômico nos países em desenvolvimento e o consequente incremento nos níveis de renda têm melhorado o acesso à comida. Outras razões atribuídas foram uma aceleração no ritmo de crescimento da produtividade na agricultura e o crescente investimento público e privado no setor, o que garante uma maior oferta de alimentos. A ONU estima em 842 milhões o número de pessoas subnutridas no período entre 2011 e 2013, menos de 26 milhões do que no período anterior, de 2010 a 2012. A grande maioria das pessoas que sofrem de fome crônica, ou seja, que não têm alimentos suficientes para uma vida saudável e ativa, está nos países em desenvolvimento, mas há 15,7 milhões que vivem em países desenvolvidos. No relatório, as agências da ONU alertam que são necessários mais esforços para se alcançar os objetivos do desenvolvimento do milênio, segundo o objetivo número 1, que visa erradicar a pobreza extrema e a fome. O mundo comprometeu-se a reduzir para a metade entre 1990 e 2015 a proporção de pessoas que sofrem de fome. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina que está com Everson Costa do Diese. Larissa. Marcos, a maniçoba é um dos pratos mais consumidos pelos paraenses durante o Sírio de Nazaré e segundo uma pesquisa realizada pelo Diese, essa comida já teve reajuste. Na verdade, a obra-prima que faz essa comida. Vocês fizeram uma pesquisa a respeito do preço da maniva, Everson. Isso. Nós percorremos as feiras livres na Grande Belém, as grandes redes de supermercados também, e nós percebemos uma elevação muito forte de preço no quilograma da maniva, seja ela crua ou pré-cozida. O reajuste foi a mais de 20%, se eu comparar com o mesmo período do ano passado, as mesmas pesquisas. Você ainda tem, certamente, as feiras ofertando esse produto bem mais barato, muito embora os supermercados também tenham várias marcas e de diversas origens também o produto. Agora, as diferenças de preço é que chamam a atenção para quem vai correr atrás dessa iguaria. Montar esse prato nos mesmos moldes que o ano passado do ponto de vista financeiro, o pessoal não vai conseguir fazê-lo. Até porque os custos subiram, os próprios ingredientes do porco, por exemplo, estão 12% mais caros. Ou seja, a nossa maniçoba está bem mais salgada do que o meu período do ano passado. Agora, Everson, a maniçoba é produzida a partir... A maniva, na verdade, é encontrada de duas formas. A pré-cozida, a cozida, a crua. Quer dizer, teve reajuste em todos esses itens? Em todos esses itens, porque nós traçamos uma média entre esses dois pontos, seja no crua, seja na pré-cozida, e a gente percebeu esses reajustes muito fortes ali na casa de 20%. As justificativas são as mais variadas, desde a sazonalidade e a oferta do produto, até mesmo a elevação de custos para você estar levando esse material para as pessoas poderem estar preparando esse tipo de guarê. Mas isso não vai tirar, certamente, o brilho desse prato que é tão famoso e tão tradicional nos nossos sírios já cada ano. Essa pesquisa foi realizada ainda esta semana? Em quantos estabelecimentos comerciais? Essa pesquisa ocorreu entre os dias 27, sexta-feira da semana passada, até o dia 1º de outubro, ou seja, ela é bem recente. Ela pegou as grandes feiras da Grande Belém, leia-se aí, inclusive, Viro Peso, Sambra, Batista Campo, todas as grandes feiras, e as cinco maiores redes de supermercados que nós temos aqui na capital. Como eu falei para você, a variedade e a oferta, ela é significativa, as pessoas têm acesso a isso. Agora, do ponto de vista das diferenças de preço, a atenção tem que ser redobrada, porque vai amar de 50%. A dona de casa pode estar comprando um quilo de manívio, que poderia estar saindo ali para ela por dois quilos a mais ou dois quilos e meio, dependendo do local e do tipo. A dica, então, na verdade, é pesquisar? Existe aí uma intenção? Onde é que é mais barato? Você pode dar essa dica para a gente? A dica realmente é pesquisar. Cada passo que você vai dando mais próximo para o nosso almoço, a oferta desses produtos aumenta e automaticamente a gente espera que esses preços venham para patamares mais acessíveis. Agora, a pesquisa é fundamental. Entre você comprar, por exemplo, em um supermercado, em uma feira, você vai perceber diferenças de preço. E da mesma feira, dependendo da feira que você vá, também a diferença de preço é muito forte. E para quem vai comprar, por exemplo, a vista, seja no Viro Peso ou em outra qualquer feira, você pode também barganhar. Afinal de contas, você está com dinheiro no bolso, alguém quer vender o produto e a conversa e o diálogo vale bastante para você estar economizando e aí promovendo esse prato tão gostoso que a gente tem. E, Everson, quais são os outros produtos que o GES pesquisa relacionados ao sírio? Olha, a gente já fez levantamentos acerca do Tucupi. Ele trouxe uma elevação de mais de 10% em relação ao sírio do ano passado. Nós divulgamos agora a maniva e semana que vem, se der tudo certo, na senhora abençoar, a gente vai estar divulgando, então, a relação completa, que inclui o nosso famoso pato, que há tempos atrás andava sumido. Agora, nós já temos mais redes de supermercados ofertando. As feiras também já vão, certamente, a partir desse final de semana, trazer em maior quantidade. O que assusta nisso tudo é o preço, que está muito caro. Elevações de mais de 10% também em relação ao ano passado. Ok, Everson, obrigada pelas suas informações, pela sua presença no Nazaré Notícias. A gente lembra que o GES está presente aqui conosco todas as quartas-feiras, inclusive na semana que vem, que já antecede o sírio de Nazaré. Se você quiser participar e enviar sugestões para as nossas entrevistas, ligue para a gente através do 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. A Polícia Civil do Pará divulgou os resultados de uma operação para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes na região da Ilha do Marajó. A ação durou 11 dias e percorreu os municípios de Chaves, Anajás, Breves e Afuá. Neste período, foram instaurados cinco inquéritos e realizada uma prisão em flagrante. Além das investigações, a equipe também promoveu palestras nas escolas públicas com membros dos conselhos tutelares, movimentos sociais, médicos e assistentes sociais. Com o crescimento populacional na cidade de Altamira, ocasionado principalmente pela construção de Belo Monte, aumentaram também o número de ocorrências policiais. Os servidores da polícia afirmam que a sede já não tem condições de atender à demanda. A estrutura foi construída há mais de 17 anos. O número de habitantes em Altamira triplicou nos últimos três anos. Com essa avalanche de gente que ainda continua chegando, cresceu também a demanda de serviços, principalmente os públicos. A consequência disso tudo foi o enfraquecimento de algumas instituições, que também acabaram ficando esquecidas pelo tempo. Um exemplo é a Delegacia de Polícia Civil. Entregue à população em setembro de 1996, o prédio da Superintendência da Polícia Civil de Altamira está em situação precária. A estrutura apresenta visivelmente as marcas do tempo. Desde que foi inaugurada há 17 anos, o prédio nunca recebeu reformas, somente pinturas que maquiam o desgaste. A questão é que nós temos um prédio antigo que servia a um número de crimes que ocorriam no município. Hoje em dia, a demanda, a procura pelos trabalhos da Polícia Civil são bem maiores, como também de outros órgãos de segurança e de também não segurança no município de Altamira. As motos roubadas que são apreendidas pela Polícia Militar ficam amontoadas dentro da delegacia. A copa está abandonada, os armários enferrujados e os ventiladores envelhecidos. A água que cai dos aparelhos de ar-condicionados acaba causando lodo e infiltração nas paredes. As portas que tiveram as fechaduras quebradas receberam trancas improvisadas. Durante o dia, a iluminação do ambiente e a luz do sol. Já à noite, a delegacia fica às escuras. Os computadores usados pelos escrivães e delegados também são velhos e vivem apresentando problemas. Do lado de fora do prédio, a situação não é diferente. Uma montanha de carros e motos sucateados põe em risco a saúde dos funcionários e de quem por aqui passa. O mato e o lixo já tomaram conta do local, atraindo animais e insetos. E se não bastassem todos esses problemas, a fossa que fica atrás da delegacia já foi motivo de denúncia ao Ministério Público por causa do mau cheiro que tem causado. Nós temos uma situação crítica atualmente que é a questão da fossa, uma vez que a fossa foi feita para a delegacia. E hoje nós temos aqui anexo ao nosso prédio a Sussip, a triagem da Sussip, que hoje comporta em média 140 presos. Ou seja, a fossa é insuficiente. No local que hoje serve de depósito para os veículos apreendidos, já deveriam ter sido construídos alojamentos para acomodar os servidores vindos de outras seccionais para trabalhar em Altamira. Enquanto isso, os servidores precisam improvisar seus descansos durante os plantões com colchões no chão. O alojamento é de suma importância por duas razões. Primeiro, porque o delegado geral, na época, delegado geral adjunto, ele confeccionou uma portaria ofertando a qualquer policial do estado do Pará que tivesse interesse de ser lotado em Altamira por um período de um ano, justamente para aumentar o nosso efetivo e fazer um trabalho melhor. Muitos se candidataram, ligaram para cá e a principal pergunta é tem alojamento? Não tem. Ainda segundo a superintendência regional do Xingu, existe um projeto de reforma e ampliação da delegacia firmado entre o governo do estado e a Norte Energia como condicionante de Belo Monte. A obra já está atrasada. Enquanto isso, quem precisa utilizar os serviços da delegacia tem que se submeter a essa estrutura imprópria. E a Norte Energia informou em nota que o projeto encaminhado pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Pará para a reforma da delegacia está em fase de contratação. A exposição Bela Belém, o reencontro de Antônio Lemos com a cidade marca um centenário de morte de Antônio Lemos celebrado hoje. A mostra poderá ser conferida no Museu de Arte de Belém. Está à mostra o acervo pessoal do intendente que transformou a paisagem urbana da capital paraense com a construção de palacetes, praças, cafés e abertura de boulevares inspirados no modelo da arquitetura europeia. Os restos mortais de Antônio Lemos estão guardados no próprio palácio, atual sede da Prefeitura de Belém. Comunidades de diversos bairros da capital paraense estão recebendo cursos de capacitação. O bairro da Cremação recebeu três cursos durante o mês de setembro. Confira na reportagem. O colorido da mesa chama a atenção. São produtos tão bem feitos que até parecem trabalhos de profissionais. Todos esses objetos são fruto da criatividade das participantes do curso ofertado pelo Senar na paróquia São Judas Tadeu. Em apenas um mês elas aprenderam e produziram todo esse material. Esse curso ele vem via IDHI Senar com o objetivo de capacitar as pessoas da comunidade para que elas possam estar gerando uma renda extra e própria e adquirir independência através desse curso. O curso é uma parceria do Instituto de Desenvolvimento Humano Integral com o Senar e a Arquidiocese de Belém. Ele pode ser ofertado em qualquer paróquia ou comunidade. Mas que para isso o interessado envia um ofício ao Senar através do IDHI. Aqui elas aprendem a transformar em arte coisas que seriam jogadas fora como embalagens de leite garrafa PET e CDs. Essa capela por exemplo que traz em si um tom barroco é feita de papelão. E elas aprenderam esse mês customização reciclagem então todas essas coisas e agora elas estão fazendo uma capela já para poder vender para o sírio. O curso não ensina apenas a reciclar materiais também garante uma renda a mais no final do mês para essas famílias além de melhorar a autoestima dessas mulheres. A importância da parceria do Senar com a igreja é muito grande porque elas como são donas de casa elas não conseguiam antes suprir algumas necessidades básicas da família delas só com uma pessoa mantendo e hoje elas aprendendo esses cursos elas têm uma forma de ganhar dinheiro sem sair de casa elas têm a possibilidade de serem micro empresárias e a gente precisa fomentar nessas mulheres a autoestima a criatividade porque quantas delas já são idosas e elas não têm não tinham na verdade uma possibilidade de trabalho o mercado de trabalho está muito difícil então com esses cursos a gente busca a melhoria da qualidade de vida e da financeira também para as nossas paroquianas Na Alcinéia dona de casa usou o tempo que tinha livre para fazer o curso e hoje quer aperfeiçoar as técnicas de trabalho descobri que eu sou capaz de produzir através de outra pessoa que me ensinou coisa que eu não sabia nem passar pela minha cabeça de eu fazer alguma coisa assim Ernestina também quer usar o que aprendeu para somar com a renda mensal mas pensa ainda em ajudar outras pessoas e é para isso que eu estou aprendendo entendeu para expandir também para dar aulas para ensinar outras pessoas a fazerem também que precisam ter necessidade né por aí nessas comunidades a gente sempre vai aí as pessoas tem necessidade então nós temos também que que passar onde o Senai não pode ir as pessoas que já aprenderam passam para as outras e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música